A geladeira está vazia, o carro está sem gasolina, Perdi o emprego da minha vida e você aqui comigo, segurando a barra. Pessoas passaram o mês do que a gente, tomaram caminhos rumos diferentes, Olha aqui, eu e você, nós dois, é só uma crise, logo melhora, você me abraça e diz não importa, Eu lembrei das promessas no altar e jurou, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando sobrou, a gente estava bem, mas quando faltou, a gente se amou como ninguém. Quando sobrou, a gente era feliz, mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi. Nós dois lutamos pelo nosso amor, nós dois lutamos pelo nosso amor, Quando nada sobrou, só restou amor. Pessoas passaram o mês do que a gente, tomaram caminhos rumos diferentes, Olha aqui, eu e você, nós dois, é só uma crise, logo melhora, você me abraça e diz não importa, Eu lembrei das promessas no altar e jurou. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando sobrou, a gente estava bem, mas quando faltou, a gente se amou como ninguém. Quando sobrou, a gente era feliz, mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi. Nós dois lutamos pelo nosso amor, nós dois lutamos pelo nosso amor, Quando nada sobrou, só restou amor, só restou amor, só restou amor.